Tem hora que dá um desânimo, cara. A gente não pode andar na rua, nós que somos flamenguistas, aonde nós andarmos na rua, a partir daquele dia do jogo com esse Vasco da Gama, que aonde nós passarmos, sempre vai ter alguém que vai perguntar, que vai nos indagar. Foi roubado, é aquele pênalti, não sei o que, é aquela falta que estava na venda. Meu irmão, isso não vai acabar nunca não, né? E outra coisa, quantas vezes nós flamenguistas já fomos perjudicados por arbitragem? Me digam? Não, eu quero que você me diga. Quem está te perguntando aqui, compadre, é Flamacho. Olha a faca! É, aqui é um pouco meia mole, mas aqui é macho para a mão do faca, compadre. Mas aqui é duro, aqui é duro, aqui é duro, aqui é duro, aqui eu não posso mostrar, mas aqui é duro. A faca é mole, mas aqui é faca de cabo de Juazeiro do Norte Ceará, compadre. Olha, quantas vezes, gente, brincadeiras à parte, a gente não já foi prejudicado? Nós do Flamengo, eu pergunto para você bem aqui, pode olhar dentro dos olhos de Flamacho. Pode olhar mesmo dentro, dentro dos olhos. Quantas vezes a gente não já foi prejudicado por arbitragem? Vou te perguntar outra coisa, bem aqui, mais perto ainda. Gente, pelo amor de Deus, que culpa nós, torcedores do Flamengo, temos a ver com o erro de arbitragem? Até que eu concordo que realmente ele pode ter sido equivocado em uma outra coisa, mas que culpa nós, torcedores, ou o time do Flamengo, tem com isso daí? Para vocês estarem nos cobrando, nos azucrinando, que não podem ver um flamenguista na rua. Eu conheço flamenguista aqui que não está mais nem no mercado. Eu conheço flamenguista aqui que não está indo mais trabalhar, não está indo mais para a empresa. Eu conheço flamenguista aqui que não está indo para a escola fazer faculdade. Tamanha é azucrinação de vocês vascaíno, rapaz. Não façam isso não, porque não é assim não. Olha a faca! Eu chego que eu fico me tremendo. É, um pouquinho. Está vendo? E aqui, compadre, o que faz é cortar. Aqui, olha. Quase cortava. Bom, não corta, mas quase corta. Viu? Então não façam isso não. Nos deixe quietos, ok? Vão reclamar com o arbitragem e acabou. Pronto, ninguém tem culpa de nada. 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 Obrigado.